O Senhor está no comando Ouça agora Deus no Comando, uma produção de Paulinas Web Rádio O Senhor está no comando É a luz do meu viver É o autor da vida, faz a paz do mundo acontecer Por isso estou aqui para lhe servir Luz da vida, minha vida Me leva em seu caminho, me mostra a sua vontade Confio em seu auxílio, é pleno de bondade O Senhor está no comando O Senhor está no comando Fé na vida eterna Venceremos o temor da morte na medida em que cultivamos uma fé viva Pois a fé nos permite encontrar um sentido para nossa vida Quando sentimos a vida para além daquilo que simplesmente Os nossos olhos veem, será grande a possibilidade de darmos um novo significado Não somente para a vida aqui na terra Mas principalmente para a vida que nos espera após a morte Nós cremos na promessa de Jesus Não se agite vosso coração Credes em Deus Credes também em mim Na casa de meu Pai Há muitas moradas E eu vos levarei para junto de mim Afim de que, onde eu estiver Estejais também vós O Senhor está no comando Deus está no comando de sua vida Confie nele, pois Ele sabe o que é melhor para você Você ouviu Deus no comando Uma produção de Paulinas Web Rádio Ele está no comando do teu dia a dia Do teu despertar até o anoitecer Ele tira os espinhos Agorda os seus braços É o melhor amigo que alguém pode ter O Senhor está no comando O novo EP Deus nos abraça eternamente Nos apresenta canções para liturgia e celebrações Para nos despedirmos em harmonia daqueles que amamos Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno E os esplendores da luz perpétua O iluminem na presença do Senhor Ouça nas plataformas digitais Um lançamento Paulinas Comep Paulinas Web Rádio 24 horas com você 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 Obrigado.